Nosso Deus e nosso Pai, o assunto que estamos apresentando é de suma importância para todo cristão. Ontem falamos sobre o Espírito Santo. Agora queremos continuar esse estudo. Abençoe cada pessoa aqui na tua presença. Abençoe o pregador. Em nome de Jesus. Amém. Eu fui criado numa cidade muito pequena e naquele tempo era ainda a era do vapor. Algumas vezes por semana o trem, Maria Fumaça, chegava. Trazendo os correios, as cartas, pacotes e mercadoria para as lojas. Mas eu me encantava muito com a estação do trem. Porque desde a infância eu sempre tive muito interesse em coisas eletrônicas. E a estação do trem não era somente para receber os passageiros e bagagem. Ali havia um aparelho que me encantava muito, era o telégrafo. Porque da estação do trem vieram os telegramas e da estação do trem foram transmitidos. E um dia eles estavam precisando de alguém para trabalhar com o telégrafo. como menino eu ficava lá horas ouvindo o telégrafo. Aprendendo o código morso para eu poder compreender as mensagens que vinham. Um dia anunciaram no jornal, numa cidade pequena, que estava, havia um emprego para alguém para operar o sistema telégrafo da estação do trem. viram vários candidatos. E os candidatos quando chegaram, repararam que na porta havia uma uma notícia, disse, fica sentado e não entra antes de ser chamado. Eles esperaram um bom tempo, esperando cada um ser chamado para entrevista. Quando chegou mais um senhor, um candidato, e ele ignorou a placa na porta, abriu a porta e entrou sem ser convidado. E os outros olharam um para o outro e disseram, ele não vai pegar o emprego, com certeza, porque ele não respeitou a placa. Mas em pouco tempo, ele voltou com o chefe. E o chefe anunciou, todos vocês podem ir embora, ele foi empregado. E os outros ficaram meio irritados, disse, não é justo, nós estávamos aqui antes do que ele. E havia uma placa dizendo, não entrar antes de ser chamado. Como este homem desrespeitoso podia ter escolhido? Então o chefe explicou. Disse, enquanto vocês estavam esperando, havia uma mensagem, uma mensagem pelo telégrafo. E a mensagem convidava que se você compreende esta mensagem, entre por favor, o trabalho será seu. Mas somente um homem compreendeu a mensagem, porque os outros não haviam praticado bem seu conhecimento do código morso. Assim, as pessoas que não entenderam a mensagem perderam o emprego. A vida de uma pessoa depende da sua habilidade de discernir o significado das palavras. Porque palavras são muito importantes para todos nós. E compreender as palavras é muito importante. O ar ao nosso redor está repleto de palavras. Muitas dessas palavras palavras são frívolas. São palavras sem importância. Mas há palavras impregnadas de influência maligna. Também tem outros tipos de palavras. Palavras inspiradas por Deus. Todas essas palavras é importante que compreendemos. É uma pena que tão poucas pessoas conseguem discernir a mensagem que o céu está tentando transmitir para cada ser humano. A atmosfera que respiramos é totalmente vital. Você pode viver sem alimento por algumas semanas. Em agosto estive numa clínica de saúde. Fiquei 19 dias sem comer nada. E não me fez mal nenhum. Foi uma maneira de tratamento. Pode ficar sem comer durante algum tempo. Você consegue sobreviver sem água por alguns dias só. A água é necessário para nosso viver, nossa vivência. Mas se o ar lhe for cortado, você morrerá em questão de minutos. O ar que respiramos é uma mistura bem equilibrada de gases essenciais. De gases essenciais combinados por uma receita divina. É uma receita muito precisa. Se essa fórmula for mesmo por pouco alterado, o resultado será a morte. Isso não pode ter acontecido por acaso, por acidente, por evolução, podemos dizer. Porque essa fórmula é muito importante e muito detalhada. Se o oxigênio não chegar ao cérebro, o mesmo deixará de funcionar em poucos minutos. Enquanto um bebê não começar a respirar, não pode ter lugar na existência humana independente. A respiração é totalmente vital. Apocalipse 2.7, falando do Espírito Santo, disse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Gênesis 2.7, nós temos a história da criação humana. Deus formou o corpo da terra. Eu li uma história outro dia. É uma comparação. Dizem que os cientistas disseram para Deus, nós não precisamos de ti. Nós podemos fazer todas as coisas. Nós temos feito maravilhosas coisas com a ciência e precisamos só um pouco mais de conhecimento e vamos poder criar a vida. Então, disse, então, me mostra como vão fazer. E eles disseram, bem, vamos fazer como foi feito em primeiro lugar. E pegar um pouco de terra e começar a formar um corpo. Quando Deus disse, espera um pouco. Vocês têm que criar a terra primeiro. Essa terra não é vossa. Eu criei a terra. Mas quando Deus criou o homem, Ele já havia criado o barro, a terra. E Ele formou um corpo. E disse, Deus, formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Um menino leu isso. Disse que Deus criou o homem do pó da terra. E então, ele escutou muito bem e aprendeu muito bem. E ele perguntou à sua mãe. É verdade que o homem foi feito de pó? Disse, é verdade. Mamãe, é verdade que depois do homem morrer, ele volta a ser pó? Disse, também é verdade. Então, mamãe, olha embaixo da cama. Alguém está ou chegando ou saindo. Tinha muito pó. Mas Deus criou o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. O fôlego, a respiração é vital. É muito importante. Jó 33, 4. Diz-se, o Espírito Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. É o Espírito, o fôlego. Salmo 104, 30. Envias o teu Espírito e são criados. Aqui a palavra Espírito quer dizer o ar. Porque na língua grega, Espírito e vento e ar é a mesma palavra. Salmo 33, 6. Diz-se, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Espírito e ar, a mesma palavra. Jó 27, 3. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Precisa este sopro de Deus, esta respiração, este ar. E a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o fôlego da vida espiritual da alma. Como para o corpo subsistir e viver, precisa de ar. Para o cristão viver espiritualmente, precisa do Espírito Santo. Se o corpo não tiver ar para respirar, o corpo morre logo. Se o cristão não tem o Espírito Santo, também ele morre espiritualmente, imediatamente. E a Bíblia fala de pessoas que são mortas espiritualmente. Eles não sabem que são mortas, mas são mortos. Porque eles morreram por falta de respiração espiritual do Espírito Santo. Como o oxigênio que dá vida, purifica e concede energia para cada célula do corpo. Assim, o fôlego de Deus concede o poder de Cristo aos nossos mais íntimos pensamentos e sentimentos e purificam-os para o seu serviço. O Espírito Santo não é uma coisa opcional para o cristão. É uma coisa totalmente necessária. Atos 17 e 28 fala, Nele vivemos, nós movemos e existimos. Não podemos viver, nem mover-nos, nem existir sem o Espírito Santo. Agora uma pergunta. Várias perguntas. Uma pergunta. As escrituras são inspiradas? Antes de dizer sim ou não, eu vou tomar alguns mais passos em perguntas. Eu pergunto, as escrituras sagradas são inspiradas totalmente? Vamos um pouco além disso. Ou são inspiradas só em determinadas partes? Muitos teólogos hoje dizem que tem certas partes da Bíblia que não são inspiradas. Certas partes que foram escritas pelos profetas, mas sem ser inspiradas por Deus. A palavra de Deus encontra-se na Bíblia, dizem alguns teólogos. Eu ouvi isso até dentro da igreja às vezes. A palavra de Deus encontra-se na Bíblia, mas a Bíblia não é a palavra de Deus como um todo. Dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Será que isso é a verdade? A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Agora vamos chegar a um ponto mais sensível ainda. Eu não sei quantos teólogos temos aqui, mas pode ser alguns vão desconcordar comigo. Isso não importa. Eu aprendi muitos anos de viver com pessoas que não concordam comigo. Mas eu tenho que falar o que eu creio. Não me respeitar se eu falasse uma coisa que não acredito. A Bíblia é a própria testemunha da sua própria inspiração. Não são os teólogos nem os inteligentes e sábios que podem responder às perguntas e explicar a inspiração da Bíblia. Temos que deixar a Bíblia falar para si mesmo. A Bíblia refere-se a si própria como a palavra de Deus. E por isso, por esse título, é diferente do que todos os outros livros. Outros livros podem ser chamados inspirados no sentido de inspirar o leitor. Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia é totalmente diferente no que se refere à sua inspiração. Segundo Timóteo 3,16, disse toda a escritura. Aqui não tem excepção. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Diz-se aqui que toda a escritura é divinamente inspirada. E quando fala em escritura, usa uma palavra grega, grafé. De onde tiramos a palavra gráfica. A Bíblia é referida a grafé, a gráfica, tudo o que foi escrito. A Bíblia diz que tudo o que foi escrito pelos profetas é inspirado. Está traduzido a escritura em português, mas no original é grafé. Depois vem a outra palavra, inspirado. E esta palavra é teopneustos. Teo é Deus. Pneustos é espírito. Ou vento. Pneustos, de onde temos a palavra pneu. Pneumnia. Tem que ver com ar. Que realmente diz a respiração de Deus. Ou o sopro de Deus. Como o corpo foi criado com o sopro de Deus. O fôlego da vida. Também o cristão, o cristianismo e a própria Bíblia foi criada assim. A Bíblia foi o gráfico, parte físico, escrito pelos homens. Mas recebeu vida pelo sopro de Deus. Toda a escritura, inspirado por Deus. Os livros poéticos da Bíblia foram inspirados por Deus, com o sopro de Deus. Os livros proféticos, inspirados. Pode contar com eles. Os evangelhos, inspirados por Deus. As epístolas. Alguém perguntou, o que que são as epístolas? Ah, professora, eu sei. Então fala, menina, o que que são? Ela disse, as epístolas são as esposas dos apóstolos. Não é bem assim, não é? O menino se enganou. Mas as epístolas são inspiradas por Deus. O apocalipse. Os livros apocalípticos. São inspirados por Deus. Segundo São Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram ouvidos pelo Espírito Santo. E aqui, mais uma vez, mais uma lição na língua grego. Aqui, temos a palavra feiro. O que que quer dizer esta palavra? Feiro quer dizer levado. Ou propulsionado. A mesma palavra que é usada para propulsionar um barco de vela. O barco de vela tem uma vela, mas o vento que dá o movimento. E diz que as escrituras da Bíblia, os escritores da Bíblia, foram movidos ou levados pelo Espírito Santo como um barco impulsionado pelo vento. O barco não pode andar, o barco de vela, sem ter vento. E os escritores da Bíblia foram movidos pelo vento. Quando Davi escreveu os salmos, e a poesia fluía do seu coração ao dedilhar sua harpa, era o Espírito Santo que movia os seus dedos com o toque celestial. Quando os provérbios de sabedoria saíam dos lábios de Salomão, ou quando ele escreveu os cânticos de amor, foi o Espírito Santo que lhe deu as palavras de sabedoria e os hinos de êxtase. Qual foi o fogo que tocou os lábios de Isaías? Qual as mãos que protegeram Daniel? Qual o poder que produziu tais lamentações na tristeza de Jeremias? Qual o poder que deu asas a Ezequiel e fez-lo com a águia voar, penetrar os mistérios celestiais e ver o que é desconhecido aos olhos humanos? Quem converteu Amós, o boiadeiro, num profeta de Deus? Quem ensinou o Rúdi H.E. a pronunciar suas poderosas afirmações? Quem mostrou a Abacuque, os cavalos de Jeová, marchando pelas águas? Quem produziu a eloquência vibrante em Naum? Quem fez com que Malaquias fechasse o seu livro emitindo a palavra maldição? Quem esteve presente em cada uma dessas circunstâncias, senão o Espírito Santo. Deve ter havido alguém que falasse através destes testemunhos. Muitas vezes, entre as igrejas evangélicas, quando estamos fazendo evangelismo, me dão a impressão que temos que escolher entre o Espírito Santo ou a Bíblia. Não pode ter os dois. Ou aceitamos a Bíblia, ou o Espírito Santo. Muitas vezes, quando eu dou estudos bíblicos para pessoas, eles dizem, sim, a Bíblia fala assim, mas o Espírito Santo me mostrou outra coisa. Muitas vezes, quando eu pregar os dez mandamentos e o sábado, Deus disse, lembre-te do dia do sábado. Sim, a Bíblia fala isso, mas o Espírito Santo me falou que não precisa. E há, parece uma contradição entre a Bíblia e o Espírito Santo. Hoje eu quero afirmar a certeza que não há nem uma contradição. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que produziu a Bíblia. O Espírito Santo que é o sopro de Deus. O Espírito Santo que produziu a Bíblia. Não pode haver contradição. Agora, uma pergunta, que há uma grande discussão entre os teólogos. A inspiração da Bíblia é inspiração plena, verbal, ou é inspiração de pensamento? E com muita razão, os teólogos dizem que quando lemos a Bíblia, os escritos de Paulo mostram a personalidade de Paulo. Quando lemos os escritos de Tiago, vemos a sua personalidade nos escritos. Portanto, Deus não foi como um ditador que ditou palavras e eles escrevessem palavra por palavra. Mas, no outro lado, eu creio que temos que tomar cuidado para não ir muito longe nisso. Sim, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes, os discípulos, os apóstolos, os profetas, melhor dito, recebiam pensamentos e escreveram os pensamentos em suas palavras. Mas, isso quer dizer que não tem palavras inspiradas na Bíblia? Vamos fazer um pouco de estudo. Como um pensamento, para começar, poderia ser transmitido sem palavras? É muito difícil. Eu creio que o pensamento que ele recebeu foi feito em palavras. Eu creio que não foi sem palavras. Porque nós lemos os escritos do profeta e ele fala, nem uma vez, nem duas vezes, nem dez, nem cem, nem mil vezes. O profeta sempre falou, o pensamento de Deus veio a mim, dizendo. Não. Sempre fala, a palavra de Deus veio a mim, dizendo. Quantas vezes será que o profeta usa esses termos? Essa afirmação, pela minha contagem, ocorre 3.808 vezes no Antigo Testamento. 3.808 vezes o profeta disse, a palavra de Deus veio a mim. Então, eu acho que temos que tomar muito cuidado se dizemos, nenhuma das palavras da Bíblia são inspiradas. Às vezes o profeta escreve em seu pensamento, mas tem muitas palavras da Bíblia que são inspiradas por Deus. Jesus disse, nenhuma jota ou til será omitido da lei. E está falando a lei que não está falando só dos 10 mandamentos. A lei se referia aos primeiros livros da Bíblia. E se não pode tirar uma jota ou nem um til. Uma jota era a menor letra do alfabético hebraico. E o que foi o til? Simplesmente uma curva pequena de uma letra hebraica. Ele não somente disse, cuidado para não mexer com nenhuma palavra, mas ele se toma cuidado para não mexer com nenhuma parte de palavra. Nem uma jota, nem um til. Em Deuteronômio, ele disse, em capítulo 4, versículo 2, E depois todos nós sabemos que disse o fim do livro de Apocalipse, em capítulo 22, 19. Deus disse, se alguém tirar quaisquer palavras do livro, não está falando de pensamentos aqui, está falando de palavras. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Em Jeremias, 1, 9. Deus disse para o profeta, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Não está falando aqui de pensamentos. Eu coloco minhas palavras na tua boca. Em Daniel, 12, 9. Vai, Daniel, porque estas palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim. Mais uma vez, é dizer, o que está selado? As palavras. Por isso eu acho muito perigoso quando dizemos que as palavras da Bíblia não são inspiradas. Às vezes sim, é um pensamento. Quando Deus tocou os lábios do profeta, o profeta colocou as palavras nas escrituras. Eu creio que muitas vezes Deus colocou palavras na boca do profeta. Palavras exatas. Outros profetas afirmam que Deus os dirigiu para usar as suas palavras a fim de transmitir a mensagem de Deus. É verdade. Nós não cremos que foi palavra por palavra em toda a escritura. Às vezes foram os pensamentos. Às vezes os profetas usaram suas próprias palavras. Mas nem sempre. Muitas outras vezes foram palavras exatas. Alguns escreveram que o Espírito Santo os moveu de uma maneira especial, ensinando-lhes exatamente o que dizer. Todos os profetas são unânimos em declarar que os seus escritos vieram diretamente de Deus. e que Deus simplesmente usou esses profetas como agentes seus para mostrar a sua vontade à raça humana. Eu... Minha convicção é que temos que tomar muito cuidado quando mexemos com as escrituras. Mesmo com palavras. Porque uma palavra faz muita diferença. Muita diferença. eu sei que tem seitas que mexem com as palavras. Teom, enfim, disse que João 1, 1 a 3 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso mostra que Jesus era divino. Mas há uma tradução muito popular que está sendo circulada onde adicionaram uma palavra. Disse o verbo era um Deus. Isso para não dizer que Jesus é divino. É muito sério. Eu falei com Deus mas como vocês podem alterar o que a Bíblia disse? Porque não há nenhuma regra gramática que permite isso. Mas é somente uma palavra. Somente uma palavra. Não faz mal. eu acho que faz mal. Acho que faz muito mal. Uma palavra pode mudar uma frase. Eu falo ontem eu falei uma mentira sem querer alguém me corrigiu eu disse que estou casado 23 anos. Não eu queria dizer 53 não é 23 53 anos. então se alguém ficou alguém me perguntou quantas esposas o senhor já teve? Por enquanto estou da primeira. Mas muitas vezes eu tenho falado para minha esposa eu te amo mas eu vou mudar só uma palavra eu não te amo. Mudei só uma palavra será que faz diferença? Toda diferença no mundo. Eu acho que nós temos que cuidar. Um dia um homem foi para uma loja de livros usados e disse para o dono do livro olha na minha casa eu achei uma bíblia muito velha mas eu cheguei fora porque acho que não tinha valor. Diz que bíblia era? Era Gutenberg? É é o bíblia Gutenberg. mas que coisa essa bíblia vale milhões de dólares tem poucos que existem você teve uma bíblia Gutenberg e você destruiu? Ah eu disse a bíblia Gutenberg que eu tive não deve ter muito valor porque tinha muitas anotações escritas à mão por um homem chamado Martinho Lutero por isso eu acho que o livro não valia nada mas não precisa ser uma bíblia Gutenberg e não precisa ter anotações por Lutero a bíblia é uma preciosidade porque é o assopro de Deus é a respiração de Deus é a mensagem de Deus é o Espírito Santo e a bíblia não é somente inspirada mas é inspiradora a bíblia altera as vidas totalmente a bíblia tem um poder transformador onde a bíblia entra vidas são mudadas por isso como eu disse ontem estou muito preocupado com os movimentos novos que querem fazer evangelismo sem a bíblia que querem usar dramatizações e músicas modernas e tudo menos a bíblia eu já descobri em minha vida que sem a bíblia eu não tenho nada uma pregação sem a bíblia é somente um discurso e não vale nada é a palavra de Deus que tem poder muitas vezes eu descobri isso eu não tenho sido pastor de igreja muitas vezes na minha vida algumas vezes mas a maior parte do tempo tenho estado na linha da frente do evangelismo mas as vezes eu tenho pastorado uma igreja pouco tempo eu fui pastor de uma igreja de mais ou menos 1200 membros cidade de tronto durante um ano e quando eu assumei a posição eu perguntei quantas pessoas vêm para o culto de oração há mais ou menos 12 15 que isso igreja de mais de mil membros e vem 12 15 na quarta-feira à noite o ancião fala pastor o senhor não compreende essa igreja está ligada a um hospital é de instituição e as pessoas trabalham à noite muitos e impossível sempre foi assim e sempre será assim no sábado de manhã eu simplesmente anunciei nós no culto de oração vamos começar a estudar o livro de daniel verso por verso um verso vamos começar com capítulo um verso um e vamos continuar estudando a bíblia e vamos chegar a unidade depois na próxima quarta-feira vamos continuar eu não usei projeções eu não ofereci bolachas e sorvete nada para atrair a pessoa nem tivemos música especial a primeira noite passou de 12 para 60 pessoas que vieram na quarta-feira seguinte eram 120 depois chegou a 180 antes do fim do mês estamos com 200 pessoas no culto de oração dentro de 6 semanas 300 depois 350 ainda era a mesma igreja porque eles vieram eu creio meus irmãos que o povo está faminto pela palavra de Deus e a palavra de Deus que atrai no meu evangelismo quando cheguei ao Brasil me falaram não pode usar a bíblia no começo tem que fazer umas voltas muito grandes falando de assuntos sociais e científicos eu não posso eu não sou cientista eu não sou psicólogo o único assunto que eu sei é a bíblia minha primeira série caçador santa catarina eu fiquei apavorado que estava pouco tempo no Brasil falava muito pouco quando eu entrei no salão eu acho que tem umas pessoas aqui que estavam presentes ou um pastor que vinha de visita e diz olha não usa a bíblia essas pessoas são católicos eles tem favor da bíblia se usar a bíblia todos vão fugir mas o que que eu vou fazer entrar na guerra sem arma eu não sei fazer isso entrar na luta contra satanás com pau quando eu posso ter uma espada eu levantei diante desse povo e disse olha meus amigos vocês sabem que eu falo muito mal a vossa língua já perceberam isso e além disso eu não tenho uma mensagem para ninguém aqui eu não sei os vossos problemas eu sou estrangeiro mas eu tenho na minha mão um livro que fala perfeito português e esse livro que eu tenho na minha mão tem uma mensagem para cada pessoa aqui e tenho uma solução de vossos problemas eu fiquei apavorado quando todos levantaram agora vão todos sair o homem tinha razão não mas não saíram bateram palmas pela bíblia e nunca faltaram depois disso voltaram todas as noites a bíblia tem poder transformador a bíblia traz reavivamento porque sob a influência do espírito santo a bíblia tem poder de convencer e alguém pode me perguntar ia ter uma reunião sobre o espírito santo agora está falando da bíblia estou falando isso porque acho que é muito necessário uma pessoa compreender que não pode ter o espírito santo sem a bíblia o espírito santo trabalha através da bíblia o espírito santo nos dirige para a bíblia e a bíblia nos dirige para o espírito santo e tentar receber o espírito santo sem a bíblia é um tolice total porque a bíblia é o sopro do espírito santo a bíblia foi escrito pelo espírito santo e se tivesse uma coisa na bíblia que era contrário do que o espírito santo falasse o espírito santo estaria se contradizendo a si mesmo então enquanto estou falando da bíblia estou falando sobre o espírito santo atos 10 44 dizendo Pedro ainda essas palavras caiu o espírito santo sobre todos que ouviam o que a palavra que é a palavra a palavra escrita de Deus o espírito santo vem para as pessoas que estudam a bíblia e pessoas que ignoram a bíblia não podem ter o espírito santo eu conheço uma igreja não perto de onde não longe de onde eu moro uma igreja enorme de milhares de pessoas eles dizem o pastor prega que isso não é tempo para estudar a bíblia nós não queremos a bíblia agora queremos o espírito santo e eles tem vários serviços todas as noites de semana uma noite eles o culto deles é o que eles chamam o santo riso histérico e então o pastor conta umas piadas e o povo começa a rir e diz que o espírito santo está descendo e começam a rir rir até ficar doente segunda noite é a noite de ficar festejando o espírito santo e então alguns diáconos e anciões que estão chamados garçãos de bar jogam o vinho do espírito santo sobre o povo e todos ficam embriagados e uma senhora saiu de lá estava no jornal saiu de lá e entrou no carro estava tão embriagada com esse espírito santo que deram para ela que ela estava dando guinados na estrada e a polícia mandou parar e disse o que você bebeu e ele colocou o bafômetro para ver se tinha álcool e quando ele fez isso a polícia ficou embriagada e caiu outra noite eles têm um culto de imitar animais e homens inteligentes doutores vão latindo com o cão e miando com o gato dizem que nós não precisamos a última coisa que saiu agora tem uma noite de tosse santo e todos começam a tosse e tosse e tosse e tosse é o espírito santo um dia eu estava numa reunião e veio um homem e disse o senhor ele viu que estava com dificuldade de andar mas ele não sabia de amputação disse você quer ser curado disse quero posso te curar agora que Deus me deu esse dom disse o espírito santo me mostrou que sua perna está paralisada eu tive que dar risada como uma perna de pau pode estar paralisada mas não falei nada ele disse eu posso te curar disse como vai ser o processo você sente aqui você sentar ao seu lado e eu vou começar a tosse e tosse e tosse até você ficar bom tá bom ele disse me mostra onde a bíblia fala isso a bíblia não fala mas é assim mesmo não mas se a bíblia não fala eu não quero o espírito santo caiu sobre os que ouviam a palavra é incrível o poder da palavra de Deus no ano 2000 quando estamos em Vila Formosa eles pediram que eu fosse cedo de manhã para a igreja de Suzano paulista e quando cheguei lá eu estava impressionado era domingo de manhã oito horas de manhã a igreja estava super lotada e eu estava cansado eu havia ido para cá umas duas três horas de madrugada depois que levanta cedo nem estava bem preparado mas abri a bíblia e comecei a pregar e quando eu terminei a pregação o prefeito da cidade de Suzano estava sentando no primeiro banco foi falar com o ancião e disse para o ancião por que o senhor falou todos os meus defeitos para o pastor Farabend ele pregou o sermão diretamente a mim e disse não mas não falei nada falou sim mas como ele sabia de minha vida ele veio falar comigo o prefeito e ele disse para mim quem te falou todas as coisas que você falou me tacou do começo do teu fim disse olha o senhor me desculpe mas nem sabia que o senhor estava aqui no dia seguinte de um jornal pregador internacional visita Suzano o prefeito recebeu a palavra de Deus ele pensou que eu estava pregando para ele eu li uma poesia é uma tradução pobre do inglês mas alguém disse meu pastor faz seus sermões do início até o fim em linguagem reta e clara e os dirige sempre a mim sempre olho ao meu redor no final da pregação buscando aquele que merece mais que eu a repreensão mas todos anjos parecem com puros santos corações e eu debato ali sozinho com as minhas convicções sabem as vezes eu penso se eu um dia faltar terá ele uma mensagem se não pode me atacar muitas vezes tenho pregado pessoas falam porque pregou só para mim estava pregando um salão grande no estado de Colorado e havia salão repleto menos um banco que estava sempre vazio tinha somente um homem era um homem meio forte com muito tatuagem no braço mas parecia muito perigoso só olhando para ele e ninguém queria sentar nesse banco e uma noite depois de 3 4 noites de pregação ele me procurou disse você pode me visitar em casa pois não eu visitei ele no dia seguinte ele disse como o senhor sabia de todos meus defeitos não sei de nada do senhor disse olha eu nunca passei um dia sem fumar nos últimos 10 anos sem beber e sem usar drogas mas o senhor disse eu não falei em fumar e não mencionei drogas e não mencionei em beber mas eu sei mas quando o senhor pregou o senhor estava me atacando por causa de bebida e drogas e essas coisas disse não mas nunca sabia não falei essas coisas mas eu ouvi que não devia mais beber e mais do que isso eu sou ladrão ele me mostrou uma sala que estava cheia de coisas roubadas eu disse olha pela sua pregação eu sei que tem que pegar essas coisas e devolver tudo que não posso ser mais ladrão eu quero seguir a Cristo ele foi batizado mas eu não havia mencionado nem fumo nem drogas nem bebida o que que trabalha o Espírito Santo trabalha através da Bíblia a Bíblia que dá poder ao Espírito Santo transformar vidas a Bíblia tem poder para transformar e purificar quando você toma a Bíblia não importa onde você deixa este livro mesmo em lugares onde o povo não conhece a Deus e possivelmente tem hábitos impuros se a Bíblia permanece ali por algum tempo ao voltear o que você vai encontrar? pessoas transformadas condições totalmente diferentes eu li a história de Pedro que morava no Indramérica ele disse meu lar era um inferno perdi todo meu dinheiro em apostas as pessoas me tivem medo de mim mas um dia um livro caiu em minhas mãos um livro chamado o Novo Testamento primeiro li-o com indiferença depois com interesse e logo caí de joelhos hoje a paz e a glória de Jesus reinem em meu lar este é o poder transformador e purificador da Bíblia o Espírito Santo trabalha através da palavra de Deus nunca separado a Bíblia trabalha a Bíblia transforma suas verdades transformam o coração e vida de homens e mulheres converte para uma vida melhor homens e mulheres tanto grandes como pequenos o mendigo nas ruas e o rei em seu trono o pobrezinho em pranto na favela e o filósofo em sua situação privilegiada tanto o pensador profundo como o iletrado semi-selvagem são transformados pelo poder deste livro o bêbado o ladrão e o imoral deixam sua vida de pecado para andar à luz dos princípios divinos o ateu orgulhoso transforma-se num humilde crente pelo poder da Bíblia um missionário cristão chega a uma ilha selvagem os habitantes daquele lugar não conhecem linguagem escrita e não possuem literatura eles consideram este estranho um inimigo em sua hostilidade selvagem eles não têm o desejo de mudar a maneira de ser são canibais mais animais do que humanos mas este cristão aparece sem dinheiro sem exército e opera um milagre na vida desse povo sua única arma é a Bíblia sua única posição é a salvação em Cristo ele prega o evangelho e o milagre sempre acontece em poucos anos os selvagens nus daquela ilha se revestem da justiça divina é assim que o Espírito Santo trabalha sua imoralidade é transformada em imandade crista sua crueldade em bondade tudo isso foi conseguido unicamente pela palavra de Deus foi o pregador Dwight Moody que fez uma declaração muito interessante chegou um homem que não acreditava um homem ateu entrou na tenda em Londres onde Moody estava pregando ele logo depois escreveu eu fui ouvir o senhor Moody pregar com a ideia de gozar da pregação ele sabia que Moody nunca estudou num colégio universidade o Moody era um sapateiro quando ele se converteu ele não falava bem a língua inglesa usava muitos erros e este ateu disse eu vou lá fazer pouco da pregação dele ele disse eu sabia que ele não era uma pessoa muito estudada e senti que poderia encontrar muitas falhas nos seus argumentos mas percebi que não consegui atingir este homem ele ali estava escondido na palavra de Deus apresentando um verso bíblico após outro até que eles penetraram diretamente no meu coração como uma bala atirada de uma arma e ali me converti eu achei uma poesia outra vez uma poesia em inglês mas um homem que trabalha comigo irmão Arnoldo Anis tem jeito para traduzir ele traduziu para mim e ficou mais no sentido eu gostei disso porque meu tio era ferreiro e muitas vezes eu ficava olhando fazer as viragens para o cavalo e a poesia parece que era eu vendo isso poesia vai mais ou menos assim passei ao cair da tarde a porta de um velho ferreiro e ouvi da velha bigorna os sons límpidos no ar espalhados pelo chão entre a bigorna e o braseiro vi muitos martelos quebrados que não se podia usar quantas bigornas já teve perguntei curioso então para gastar tantos martelos espalhados pelo chão apenas uma bigorna respondeu-me com candura ela dá cabo aos martelos pois a bigorna é mais dura existe uma outra bigorna que é a palavra de Deus sobre a qual batem descrentes os zombadores e ateus mas depois de imensa luta o mesmo quadro aparece os martelos se desfazem a bigorna permanece a bíblia tem sido atacado pelos séculos mas ainda se mantém firme eu sempre admirei muito um grande pregador pastor Criswell pregador batista ele foi pastor da igreja central de Dallas Texas e ele fez um propósito ele chegou como pastor novo e anunciou a comissão eu não vou pregar nada de filosofia somente a bíblia e eles ficaram meio assustados disse essa é uma congregação meio culto eles não vão aguentar tanta bíblia disse mas vai ser assim se não me quer procuro para o pastor mas como será eu vou começar e era o fim do ano iam fazer um culto de vigília a noite e pediram ele pregar eu vou começar com Gênesis 1 1 depois segundo versículo e o terceiro até o segundo capítulo e assim por diante eu vou pregar de Gênesis de Apocalipse e ele começou aquela noite e pregou vários versículos de Gênesis depois na quarta-feira seguinte continuou onde havia deixado depois no domingo de manhã seguinte continuou domingo noite só pregava a bíblia era uma coisa estranha levou 17 anos e 8 meses para terminar a bíblia 17 anos e 8 meses ele disse depois de 17 anos e 8 meses terminei a pregação passando pela bíblia inteira capítulo por capítulo versículo por versículo o que ele disse foi a pregação da palavra que transformou minha vida e a vida da congregação da primeira igreja batista de Dallas Texas se qualquer orador falasse semana após semana mês após mês ano após ano de temas como assuntos econômicos políticos literatura ou qualquer outro assunto ele descobriria que a existência diminuiria até que ficasse em zero ao contrário pregando a palavra de Deus vi o povo voltar semana após semana em números cada vez maiores este é um sinal dos céus do poder das escrituras é uma experiência que qualquer pregador pode partilhar eles tiveram que aumentar a igreja daqui um pouco outra vez e outra vez e outra vez e durante 17 anos a igreja foi crescendo e crescendo e crescendo cada vez mais nós queremos ter o Espírito Santo mas eu achei bem colocar fundamentos para não tiver dúvida alguém pensar que podemos ter o Espírito Santo e não ter a Bíblia ou que pudesse tiver qualquer contrata tradição o Espírito Santo disse o Evangelho que é dado para os que obedecem a Deus e pessoas que não aceitam a Bíblia não podem ter o Espírito Santo numa série de conferências eu preguei sobre o Espírito Santo e um casal saiu quando preguei eu fui visitar eles no dia seguinte e disse nós não vamos mais porque não gostamos do que o Senhor pregou disse mas eu preguei só a Bíblia e tinha a Bíblia na mesa se deixe-me mostrar não, não, não não, não não isso não queremos ver o que a Bíblia disse nós temos o Espírito Santo posso dizer amigos que quem não quer a Bíblia não tem o Espírito Santo é outro Espírito porque o Espírito Santo e a Bíblia andam de mãos dadas um piloto estava sobreviando o deserto ele estava voando quando ele viu um pequeno oásis onde dava para aterrissar precisava comprar um pouco de gasolina e ele baixou e depois outra vez ele levantou com seu aviãozinho ele havia parado lá no deserto e quando ele parou lá era um lugar onde havia muitos ratos do deserto quando ele levantou outra vez ele sentiu alguma coisa roendo atrás do cabine de controle ouviu esse barulho roendo roendo e ele percebeu que quando o avião estava parado um rato do deserto havia entrado e esse rato estava roendo nos fios do avião da eletricidade do avião ele sabia que se deixasse o rato continuar ia roer uns fios vitais para a função do avião e o avião ia cair ele não podia deixar o controle para matar o rato não havia lugar para aterrissar o que ele fez ele começou a subir subir numa altura bem grande e quando chegou lá em cima o ar estava tão fino tão espesso que o rato não podia respirar e morreu nós estamos vivendo num mundo de poluição não somente física mas poluição espiritual e não da jeito de lutar com o pecado ao nosso redor com a corrupção entre quem nós moramos como piloto não podemos deixar nosso lugar para correr atrás do inimigo mas como esse piloto podemos subir 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 nos altos no atmosfera que o pecado não pode mais aguentar podemos subir no lugar onde as tentações do diabo não podem mais nos alcançar é isso que eu quero fazer porque eu quero ir para o lar nos últimos tempos depois da última cirurgia tenho feito cirurgias quatro muito fortes tenho tido muita dor e as noites que não podia dormir eu pensava no paraíso algumas pessoas dizem que quando não podem dormir eles contam cordeirinhos eu não conto cordeirinho eu falo com o pastor dos cordeiros é muito melhor eu faço oração eu fico com saudades do paraíso e às vezes muitas vezes quando não posso dormir eu canto hinos e ultimamente parece que sempre são hinos sobre o paraíso sempre são hinos do que vai ser e depois de várias noites fiquei tão inspirado que eu chamei no dia seguinte a pessoa que trabalha comigo 38 anos e era assim bravo agora chama Tracy estou com vontade só para mim não para ninguém mais para gravar esses hinos e antes de eu saber o que estava acontecendo ela alugou um estúdio e gravamos 11 hinos sobre o paraíso depois um brasileiro muito talentoso que estava lá está aqui hoje certamente o Douglas se prontificou fazer a capa e um compositor russo que foi regente do orquestra sinfônico na Rússia se prontificou fazer a orquestração e saiu um CD em inglês mas eu queria terminar hoje de noite cantando um desses hinos porque nós queremos ficar mais alto como ficou o piloto queremos pensar nos pensamentos da eternidade em breve estaremos no paraíso e vai ser esplêndido no alvorado de Deus se podemos tocar o acompanhamento eu gostaria de usar o zílio não para mostrar a voz estou ficando velho e não canto muito mais mas para transmitir uma mensagem não é uma variação mas é uma mensagem que vem do meu coração para o vosso coração tem se abatido teu coração sem ter ninguém de bondosa compreensão estás a sofrer em aflição sem ter ninguém títica e estendia amá vai ser esplêndida a morada tão sonhada do perfeito dia tudo é alegria ao morada tão sonhada caramba só sonhada amá 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 Teu seu turbar se adivir com o chão O trilho mauro de fardo será Mas os cuidados vão fugir A luz do dia que nos vai surgir Vai ser esplendida Alvorada, tão sonhada Do perfeito dia Tudo alegria Alvorada, tão sonhada Aquele aurora já presto vem Não mais tristeza e dor abre além E a minha alma atreve Vai transformar-se quando vem Jesus Vai ser esplendida Alvorada, tão sonhada No perfeito dia Tudo alegria Alvorada, tão sonhada Pai nosso Nós aguardamos a alvorada Nós queremos subir acima dos cuidados deste mundo Abençoe cada pessoa aqui na tua presença Ajuda para que todos possam sentir a tua presença Ao estudar a Bíblia Temos a promessa do Espírito Santo Amanhã vamos falar sobre como é Ficar cheio do Espírito Santo Esse é o desejo de todos nós Despede-nos agora com a tua paz Com a tua benção Em nome de Jesus Obrigado.